Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e não para de ter vazamento, é apenas sobre isso, tá? Gente, de novo, o Big trouxe mais algumas coisas aí a respeito de vazamentos e teve um que me abalou. Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele trouxe, eu vou tentar lembrar de deixar o link do vídeo do Big aqui na descrição. Se eu não deixar, por favor, alguém me cobra, que daí eu vejo nas notificações e coloco o link depois. É isso, porque eu sempre esqueço, mas não é por mal, tá? É porque eu esqueço mesmo. Então, já estamos aqui, vamos ver o que o Big trouxe. Lembrando, gente, que vazamento, por mais que seja assim, tipo, ah, veio o Big e falou, veio o Shoe e falou, veio, sei lá, tipo, o Licker Chinês e falou, pode ser R$50,50. Às vezes é algo mais concreto, algo mais acreditável e às vezes, tipo, por mais que pareça real, é apenas um bait. Então, é isso, lembre-se que vazamento nunca é 100%, ok? Então, vamos lá! Segundo o Big serão 16 skins, aqui já estamos falando das atualizações futuras, não da primeira, mas da segunda. E, se eu não me engano, ele fala da terceira aqui também. É possível que esse conteúdo seja do patch 2 e do patch 3 da atualização 12. Então, vamos dar uma olhada? Sobre as skins de porcelana, que nós já ficamos sabendo através de outro vazamento do próprio Big mesmo, teremos, então, Ezreal aqui de porcelana, nosso protetor... Ezreal protetor de porcelana, alguma coisa assim. Essa será uma skin lendária, daí teremos a Lux, edição de prestígio, e completando a coleção, Lissandra, Kindred e a Mumu. Depois teremos skins de fogos de artifício, também já foi revelado que o 7 faria parte dessa temática, acredito que o 7 será o destaque. Depois teremos o Timo, Diana, Tristana e Shinzal. Esses três aqui até combinam, essas duas aqui, é claro que é só pra vender, porque populares, popularzinho, né? E aí teremos o retorno das skins rosas de cristal, o que é um retorno bem rápido até. Nós tivemos o lançamento dessa coleção no ano passado, no começo do ano passado. Depois tivemos agora, mais pro final do ano, a coleção sendo lançada lá no Wild Rift, com uma temática um pouco mais de casamento. E essas novas rosas de cristal e definhadas, pode assim, ou continuar na linha mais voltada e parecida com o do League of Legends Beals, que a gente já tem com a Zyra, com o Swain e com o Talon e a Syndra. Pode ser que continue a temática do LOL, mas voltada pro LOL não chegue a se parecer tanto com relacionamento de casamento, que nem foi a do Wild Rift. Então teremos Crystal Rose para a Diana Action, o que é inesperado, porque o Action foi um grande flop, entretanto o Action tá começando a ser mais jogado, a galera tá entendendo mais como se joga com o Action, então ele tá sendo um pouco mais escolhido, e meu amigo bichinho, faz um estrago tremendo. Então é uma surpresa que o Action tá recebendo sua segunda skin bem rápido, com menos de um ano até. Depois teremos rosas definhadas para Elise e para Zeri, que é a nova atiradora. Inclusive, Zeri já tem seu título revelado aqui, aparentemente ela será a Fagulha de Zaun. Ela é uma Zaunita. E por último, a notícia que me quebrou, porque eu gostei da coleção, tá? Não é a melhor coleção do mundo, essas coleções asiáticas não fazem tanto sucesso. Eu gostei porque, primeiro que tem a Serafine na coleção e tem a Zaya, que são duas campeãs que eu jogo muito, eu gosto muito das duas campeãs da Serafine um pouquinho mais do que a Zaya, né? Só que, eu não esperava por isso, eu não esperava que essa coleção fosse voltar rápido e com uma edição de prestígio para a Zaya. Gente, eu realmente, assim, agora eu fiquei meio chocada, porque não esperava uma Zaya edição de prestígio. Eu não queria comprar esse passe antes dele ser reformulado com o sistema novo. Eu realmente não queria comprar esse passe. Mas é a Zaya. Se fosse a Serafine, eu já teria comprado, tá? Nem lançou, eu já teria comprado. Agora a Zaya, quando lançar, eu vou comprar. É difícil ser main, é um moleque, por causa dessas coisas. Poxa, Riot. Bem que podia ser a Serafine, né? Tá, vamos ser realistas. Ainda bem que é a Zaya, que não é a Serafine, porque, meu amigo... Só de pensar naquele palco, imagina aquele palco, naquela skin, base, na edição de prestígio. Complicado de se lidar. Até deu gatinho aqui. Então, gente, é isso. Esses são os novos vazamentos que o Big trouxe. Espero que todos eles se concretizem, porque tá bem interessante. Principalmente as escolhas das primeiras skins, tá? Tem campeões populares, campeões de média popularidade e... Campeões que não são benquistos pela Riot. Os Kindred não são benquistos. Para os Kindred ganhar a skin do Florescer Espiritual, foi uma tremenda de uma demora. E agora eles já estão recebendo uma nova skin, com até um tempo razoável de lançamento da última skin. Então é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Me falem qual foi a surpresa de vocês aí com essas revelações. A minha foi a Zaya. É isso. Tchau.